O policial militar, a paisana, tirou em meio a um protesto. Estilhaços atingiram o manifestante. O homem, identificado nas imagens, é sargento da PM e trabalha no 40º Batalhão em Ribeirão das Neves. Durante o bloqueio, o militar, que não teve o nome revelado, disse que tentou passar de moto pela rodovia. Foi impedido pelos manifestantes. O sargento disse que foi ameaçado com facões e pedaços de madeira. Vamos ver? Na torneira da cozinha, nenhuma gota d'água. Não tem. No banheiro, também não. Vazo. Nem água aqui não tem. Não sai uma gota de água nas torneiras. Três dias que estou aqui sem água. A minha acabou sábado à noite. E a Copasa não dá nenhum retorno. Não fala nada. Estamos esperando o caminhão-pipa, o qual falou que ia abastecer a casa, também nada. Revoltados, os moradores decidiram protestar e levaram até as roupas sujas para o meio da barricada montada na rodovia MG 432 e atearam fogo. A água está a lavar a roupa, vão queimar a roupa. Vai queimar a roupa aí, ó. A comunidade do bairro Floresta Encantada, em Esmeraldas, denuncia que há quase uma semana não tem água. Um dia sem água e agora sem luz. Pelo menos 80 manifestantes fecharam os dois sentidos da rodovia e protestaram. Queremos água! Queremos água! Enquanto um grupo manifestava, um caminhão-pipa da Copasa chegou e derramou muita água na rua, o que gerou ainda mais confusão. Faltando água, o que o cara fez? Segundo os moradores, não havia água suficiente para todas as casas. Houve muito bate-boca. Está escolhendo a casa que vai encher a caixa d'água. Enquanto isso, a polícia militar tentava negociar com os manifestantes a liberação da estrada. O trânsito foi bloqueado nos dois sentidos. Este motoqueiro tentou furar o bloqueio. Nervoso, sacou uma arma e fez um disparo no chão. Está armado! Os estilhaços atingiram a perna de um dos manifestantes. A vítima teve ferimentos leves. Os ânimos ficaram ainda mais exaltados. O homem retirou o capacete e se identificou como policial militar. Ele permaneceu com a arma em punho até a chegada das viaturas. A vítima foi levada pela própria polícia para a unidade de saúde de Esmeraldas. O sargento, que estava fora do horário de serviço, disse que ao tentar passar pela rodovia de moto, foi ameaçado pelos manifestantes com facões e pedaços de madeira. Para se defender, ele sacou a arma e atirou. O militar, que trabalha no 40º Batalhão em Ribeirão das Neves, teve a arma recolhida e foi levado para a delegacia para prestar depoimento. A corrigidoria da PM vai investigar a conduta do policial. Sai da tira! Vai armado! O protesto foi encerrado pouco tempo depois e a estrada foi liberada.